Paz e bem, falamos então do amor como condição para uma compreensão da mística. Amar é afirmar a existência humana através da abertura a este grande amor. É encontrar-se com o amor como condição e princípio para o conhecimento. Então, no coração do conhecimento está o amor que nutre a vida. Eu sei. Até quando você ama alguém, você pode dizer, eu sei a quem dei meu coração. Então, a mística significa conhecer, perceber, sentir, através do Espírito, a luz que torna todo o ser transparente e profundamente humano. Então, o ser humano é o ente que escuta a revelação do amor. Esta revelação de um amor que é divino. Todo amor é sagrado. Então, na medida que ele se abre livremente para a mensagem de Deus, ele se revela como amor. Então, era um amor que se realiza o quê? A revelação divina que transcende o ser humano. Então, o lugar da revelação de Deus é sempre naquele momento da história em que o ser humano ama. Então, no momento que você diz, eu amo você, eu te amo, você está revelando uma força sagrada. Então, o amor é o lugar da transcendência. No amor, o humano transcende o finito de sua própria matéria. Então, a sensibilidade do ser humano vem de sua capacidade de transcender a matéria. Porque eu amo, eu sou mais do que a minha carne, do que a minha matéria, do que o meu corpo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto